Marta Andrino aceitou sem medo o desafio do Solvisto e da Smartbox. A aventura da semana é o rapel. Marta é sempre assim, tão calminha. Sou. É uma qualidade minha que às vezes também se torna num defeito. Eu gosto de sentir a adrenalina, mas vai ser mesmo no momento em que eu estiver a descer. Marta, voltamos a falar no Futebol. Isso vai estar tão calminha como estás agora. Ok, combinando. Já. Marta, conta-me tudo. Ai, esta é muito mais difícil. Esta última deu-te mais gosto também. Também me deu, porque eu já tinha feito o rapel normal e a australiana nunca tinha feito. E de costas nós não estamos a ver o abismo, de frente estamos. Aqui sim, a adrenalina total. É o nosso corpo em função desta rocha. Em termos físicos, puxou por ti? Esta puxou muito mais. Vês sempre assim? Queres sempre mais, 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 mais? Sim, sim. Então quando já conheço, quero arriscar mais. Não me chega só. Preciso fazer o normal, não é? Vês na vida também assim? Sempre com vontade de arriscar e de ir até ao próximo nível? Sempre. Sempre. Sou muito ambiciosa e gosto muito de arriscar. Como é que vais-te escrever este dia? Vou dizer que arrisquei-me e que vou arriscar isso sempre, que dá-nos muito mais gozo. É um dia diferente. Que te superaste. E que me superei. Estava quase a desistir lá em cima, mas não desisti. Não desisti. Me and love with each other.